Você saberia dizer por que grande parte das pessoas não tem resultados? Porque elas aprendem de forma aleatória, ou aleatória de forma elas aprendem. Fica muito mais difícil de forma aleatória, não é mesmo? É exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai falar sobre aprendizado. Como é que de fato a gente pode melhorar o nosso aprendizado? Ou ainda, por que grande parte das pessoas não tem resultado na vida como elas gostariam? E o grande ponto é exatamente esse que eu abri o capítulo de hoje. As pessoas simplesmente deixam o aleatório as ensinar, o aleatório definir o que elas farão na vida delas. Vamos supor que de repente você tem o objetivo de empreender na sua vida e você quer aprender mais sobre empreendedorismo. Logo, você começa o seu processo de aprendizado. E aí você vai numa livraria, naquela sessão de empreendedorismo, e começa a comprar livros e livros e livros. E aí você liga no YouTube e tem vários vídeos sobre empreendedorismo. De repente você começa a assistir programas de televisão que falam sobre empreendedorismo. E o que você está fazendo neste exato momento, por mais que você ache que você está definindo o que o seu cérebro vai absorver, é que você está permitindo que o aleatório entre dentro do seu cérebro. E sabe por que isso acontece? Porque mesmo um mundo delimitado como o empreendedorismo, ele é um mundo gigantesco, existem muitas informações, muitas subdivisões dentro deste mundo. Então se você quer aprender empreendedorismo digital, por exemplo, você não pode simplesmente entrar na gôndola de empreendedorismo e começar a absorver toda e qualquer informação. Porque existe tanto conteúdo que você pode, até o final da sua vida, continuar aprendendo e nunca ter de fato entrado em ação. Então a sugestão que eu te dou é que você de fato delimite, poxa, legal, quero aprender sobre empreendedorismo, porque essa é a área, esse é o objetivo que eu tenho para a minha vida e eu não conheço como eu sei que eu deveria conhecer, logo eu vou sim aprender sobre empreendedorismo. Só que o que você tem que fazer é identificar o que você tem que aprender, comece a aprender de forma blocada. Bom, legal, eu quero empreender, eu quero abrir uma empresa e a primeira coisa que eu tenho que aprender para dar o meu primeiro passo é como é que eu de repente tiro um CNPJ, como é que é esse processo? Então legal, você vai aprender como é que você tira um CNPJ e aí você vai aprender como é que você faz esse processo para tirar o seu CNPJ. Uma vez que você aprende, você entra em ação. É exatamente identificar o que você tem que aprender, aprender e entrar em ação. Próximo passo, identifique qual é o próximo elemento, qual é a próxima informação que você tem que aprender, aprenda e entre em ação. Sempre esse tripé, identificar, você identifique o que você tem que aprender, aprenda de fato e entre em ação. E aí você de fato continua dentro deste ciclo, sempre aprendendo algo novo e entrando em ação. Aprendendo algo novo e entrando em ação. E isso é completamente diferente de, bom, eu vou aprender sobre empreendedorismo. Porque o que vai acontecer se você quer aprender sobre algo tão vasto, tão amplo como empreendedorismo, por exemplo, é que várias opiniões surgirão, de repente um autor vai te dizer que o caminho correto é tal, o outro autor vai dizer outra coisa. Aí você conversa com um amigo seu e ele vai dizer outra coisa. E você fica completamente perdido, achando que você de fato está entrando em ação. Interrompa esse processo, identifique você quais são os passos. E uma vez que você identificou, aí sim, aprenda. Pegue outras opiniões, não há problema algum, só que dentro de um passo em específico. Você isola o passo, você aprende e você entra em ação. E parte para o próximo passo, com uma deliciosa sensação de já ter atingido o primeiro passo, de já estar um degrau acima, estar evoluindo. Isso é muito diferente de você continuar aprendendo, cada vez saber mais e cada vez saber menos como é que você começa. Não permita que a escolha aleatória das pessoas, que a opinião aleatória das outras pessoas, interrompa o seu processo de resultados. Aprendizado efetivo é o aprendizado que de fato se transforma em resultados. porque conhecimento é simplesmente sinônimo de potencial resultado. Isso não significa que ele vai de fato se transformar em resultado. E a melhor maneira de você transformar conhecimento, transformar aprendizado em resultados, é fazer exatamente isso. Lembrando de novo, identifique o que você tem que aprender, aprenda de fato e entre em ação. E nunca inicie um novo ciclo antes de ter concluído o ciclo anterior. Se você continuar nesse processo, com certeza você vai ter resultados muito mais impactantes e vai crescer de forma muito mais rápida, muito mais assertiva, sem ter que ficar lembrando, poxa, o que eu tinha que fazer neste momento mesmo? Era tanta coisa que eu aprendi e não sei nem onde procurar mais. Não permita que isso aconteça. E se você acha que isso pode contribuir com alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela. E para você de fato aprender cada vez mais a respeito dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor, não deixa de entrar em reprogrameseucerebro.com.br para você participar da jornada da reprogramação cerebral em que você de fato vai entender como você escolhe, quais são as informações que você absorve, como você faz com que essas informações sejam utilizadas pelo seu cérebro, colocando energia, colocando intensidade, porque quem define quanto de energia vai para cada uma das suas ações é exatamente essa máquina poderosíssima que a gente tem. Então não deixa de se inscrever. E se você gostou do capítulo de hoje, eu estou aguardando aqui embaixo, além do seu like, do seu comentário, dizendo como é que você vai colocar isso em prática no seu dia a dia, ou de repente, como é que a ausência desse tripé, desse processo que eu acabei de explicar, estava te prejudicando, prejudicando a sua evolução, prejudicando seus resultados. Então eu aguardo aqui embaixo o seu comentário. E para você não perder o próximo capítulo, e em algum lugar aqui nessa tela tem um botão assinar, clica nele, e automaticamente você vai ser notificado no próximo capítulo, para você não perder mais um dos capítulos dessa série Reprograme o Seu Cérebro, e ficar no controle dessa máquina incrível, colocando ela para funcionar a seu favor. Mas não deixe nada disso que eu te falei para amanhã não, porque você já sabe, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Te vejo no próximo capítulo.